A Minha Música Se é da direita ou da esquerda e que importa se a censura corta Pois eu gosto dela, se é vermelha ou se é verde e amarela Oh camarada, companheiro, amigo, ela foi embora e o pior que foi contigo Para mim foi um grande golpe, não sei se de estado ou armado Ou talvez de coração, só sei dizer que a dor foi muito grande E minha vida inteira transformou-se numa enorme agitação Já que assim termina o meu mandado Pois eu fui caçado e deportado pra bem longe de você Oh minha amada, quero te dizer que sem o teu amor eu posso até morrer Oh minha amada, quero te dizer que sem o teu amor eu posso até morrer Para mim foi um grande golpe, não sei se de estado ou armado Ou talvez de coração, só sei dizer que a dor foi muito grande E minha vida inteira transformou-se numa enorme agitação Já que assim termina o meu mandado Já que assim termina o meu mandado Pois eu fui caçado e deportado pra bem longe de você Oh minha amada, quero te dizer que sem o teu amor eu posso até morrer Oh minha amada, quero te dizer que sem o teu amor eu posso até morrer Oh minha amada, quero te dizer que sem o teu amor eu posso até morrer Oh minha amada, quero te dizer que sem o teu amor eu posso até morrer Oh minha amada, quero te dizer que sem o teu amor eu posso até morrer Oh minha amada, quero te dizer que sem o teu amor eu posso até morrer Oh minha amada, quero te dizer que sem o teu amor eu posso até morrer Oh minha amada, quero te dizer que sem o teu amor eu posso até morrer Oh minha amada, quero te dizer que sem o teu amor eu posso até morrer Oh minha amada, quero te dizer que sem o teu amor eu posso até morrer Oh minha amada, quero te dizer que sem o teu amor eu posso até morrer Oh minha amada, quero te dizer que sem o teu amor eu posso até morrer O Mundo é Nosso 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 O Mundo é Nosso